o jantar o Cunha vai lá de competitivo a gente tem que 60 público já vai fazer 13 pro Max aqui é de quando hein seis dias atrás e seis dias atrás cara foi bom para ele ter ido para ter que ir né você vê que tem um monte de manito aqui no chinuno a hermoso como a melhor melhor melhorado e foi bom para ele né ele pegou um público bom lá de fora velho lá da do aqui do latã 11 mil views vai lá de cerca e agora smoke Cunha né smoke bye bye smoke Lizinho e nós quebrou O que é que é que é meu oi 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 e é muito coragem ignorou o cover e foi né foda-se E aí E aí E aí Coz doiço? Não coz doiço oi 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 ainda tem o mateus nessa line né oi 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 o o meu deus meu deus quem que é a mostrava põe E aí E aí E aí E aí E aí ai ai 3x dele deve ser alta pra caceta né beleza vai acertar? caralho vai acertar? que a grana passou esse ta morto ta arrombado só falta uma era 7 daorinha com uma vibe diferente né ei que isso vamos ver ai como vai ficar essa smoke mano só tem moleque baloso né pode ser que dê certo tombe não não esses mas ele não ela não